Boa tarde, Bolinha. Tudo bem, Seu Hilário? Boa tarde. Tudo bem, Seu Hilário? Tudo bem, Bolinha, graças a Deus. Tá bonito, hein, Lá? Tá bonitão. O dia de eu colocar uma roupa dessa, eu não tô mais em televisão. Ah, eu vou abrir. Eu não sei, eu acho bonito dos outros, mas não enforca não, lindo esse negócio. Esse aqui é engomado, lindo? É engomado? Ah, eu fico assim. Quando eu ponho roupa assim, muito nova, engomada, fica assim. Mas, Bolinha, você já é uma figura maravilhosa. Obrigado, obrigado. Qual o seu ouvido de criança, seu ouvido de criança? Ela é coxuda. Coxuda? Eu tinha as pernas muito grossas, né? Você, Luiz Otávio, talvez que tenha uma vida muito gozada também quando criança, não tinha não? É, o diminutivo de Otávio, é só o Tavinho, meu. Ah, só o Tavinho, só. O Tavinho, só o Tavinho, só o Tavinho, só o Tavinho. Me esquecendo de ti, distante dos lados, distante de mim, por todos os caminhos eu vou te encontrar. Oi Lari, essa música é uma versão, não é? É uma versão. É uma versão. Essa música é gravada no Brasil pelo Moacir Branco, é. E agora pelo Sertanejo também. Pelo Sertanejo João Mineiro e Maciano. Ah, e mais uns três gravados também.